Pausa para publicidade O que é uma boa coisa Por que os combustíveis de combustíveis de combustíveis como o combustível, o combustível, o combustível, o combustível e a limpa de flores Nós temos aumentado a quantidade de carbono de combustível na atmosfera E as temperaturas não estão mais em equilíbrio mas estão aumentando dramatically Isso é uma boa coisa Glacias estão se esforçando Plants estão sendo forçados de seus hábitos Devastating storms e droughts estão aumentando em frequência Se a temperatura continua Nós podemos esperar consequências sérias